Música O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei Bernardinho esteve em Jundiaí no sábado pela manhã. Ao lado de autoridades e profissionais da área da educação, ele inaugurou mais uma franquia da escola de vôlei Bernardinho. Trata-se de uma parceria com um colégio particular da cidade. Segundo o técnico, o projeto, criado há quatro anos, já tem unidades em todo o Brasil e vem crescendo no interior de São Paulo, onde é forte a tradição do esporte na educação. Trabalhamos de crianças de 7 a 14 anos, mas isso é, às vezes, um pouquinho mais velho ou um pouquinho mais longo se tiver a condição disso. E nós temos algumas diferenciagens, desde a medida, do peso, das dimensões, da paralelagem que nós usamos para que isso possa gerar satisfação e êxito aos nossos jovens. Os próprios exercícios, uma dinâmica sem nenhum tipo de presunção, desenvolvida e trabalhada com treinadores de seleção brasileira, de excelência, onde a gente tem hoje depoimentos de treinadores que recebem nossos atletas e dizem que eles vêm com uma fundamentação técnicamente diferenciada. Bernardinho recebeu homenagem, deu autógrafos, tirou fotos com estudantes, falou sobre o aumento do interesse por modalidades como o vôlei no país e explicou que os professores da EVB passam por capacitação e acompanhamento para oferecer um serviço de excelência. Para o técnico, são grandes as expectativas com relação às atividades em Jundiaí. Nós estamos começando com 70 alunos, mas estamos com planos para sair a 300. Então é isso que nós queremos fazer realmente, que daqui saiam também alguns campeões, mas que daqui saiam principalmente jovens formados, melhores, bem educados, disciplinados, com alto time elevado. Eu acho que isso é muito importante.